Agora a gente vai ouvir ele, autor do gol, é o desjuntamento com o Fael e o treinador. O que falaram depois da partida? Diz aí, gente! Estava dando a eles a chance do contra-ataque. E aqui é impossível você corrigir alguma coisa, porque o barulho da torcida é ensurdecedor. Não dá pra você querer corrigir. Eles não entendem. Então tem que ir pro intervalo pra você... Nós estávamos tendo um problema de segunda bola e estava dando contra-ataque a eles. Então nós corrigimos isso, insistimos pra que jogasse pelas beiradas. Eles fizeram isso direitinho. Já estavam fazendo, mas estavam precipitando ou demorando um pouco. Então quando achou o tempo certo, eles conseguiram fazer o mérito total deles, porque já estavam fazendo. Só fizeram a coisa no tempo certo, no momento certo. O grupo é o mesmo, as festas são as mesmas. Eu acho que quando o Jorginho chegou, eles não passaram a confiança. Se ele já conhecia a maioria dos jogadores que aqui estavam, nós estávamos um pouco com a autoestima baixa. Ele ajeitou a nossa equipe e trouxe a autoestima. Então vamos procurar descansar, fazer uma boa semana de trabalho, já que tem uma semana pra trabalhar inteira aí. Vamos se condicionar mais ainda. E vamos lá, vamos lá buscar mais alguns pontinhos fora de casa. E vamos lá buscar mais alguns pontinhos fora de casa.